Há 27 anos, Enilson deixa o carro na garagem e vai ao trabalho de bicicleta. Se eu vier de carro ou de moto, eu gasto no máximo 12 minutos para chegar. Moro muito perto. Se eu vier de ônibus, se o ônibus passar no horário, se não tiver nenhum problema, eu levo em torno de 20, 25 minutos. Se de bicicleta, eu levo 25 minutos. Então, eu venho de bicicleta. É muito melhor, gasto menos. É mais legal, né? Vim passeando e tudo. Não preciso de vir correndo. E faz um benefício para a saúde também, claro. Paulo também mudou a sua rotina e aderiu há cinco anos às duas rodas. Na época que eu comecei a pedalar, eu estava muito sedentário. Muito sedentário, precisava perder peso. E quanto a dinâmica do trabalho, casa, faltava horário para malhar, né? Aí eu decidi ir trabalhar de bike. Então, são 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, né? São mais ou menos de 5 a 6 quilômetros. E aí consegui baixar peso, baixar, melhorar muito os índices de saúde. E Nilson e Paulo estão inseridos no contexto da mobilidade urbana saudável. Fazem seus deslocamentos no ambiente urbano de maneira ativa. Com o objetivo de entender o impacto dessa mobilidade na saúde e no bem-estar das comunidades de baixa e média renda no Brasil e no Reino Unido, foi desenvolvido o projeto Mobilidade Urbana Saudável. No Brasil, o estudo se concentrou em Brasília, Florianópolis e Porto Alegre. No Reino Unido, Oxford foi a escolhida. A UNB desenvolveu essa pesquisa em parceria com outras universidades. Esse professor coordenou a pesquisa no Brasil e explica os objetivos. Verificar antecedentes, condicionantes, para uma vida mais saudável no sentido de mobilidade. Então, atitudes, percepções sobre o ambiente, condições físicas dos ambientes, de que maneira, de certo modo, se traduz em comportamento de viagens, que é mais sair de casa, mais a pé, mais de bicicleta, mais disso e daquilo. Em cada cidade foram selecionados três bairros. Asa Sul, Vila Planalto e Varjão foram objetos desse estudo pelas suas características espaciais, demográficas e pelos desafios que enfrentam na promoção da mobilidade urbana saudável. O estudo foi desenvolvido em quatro etapas. Uma delas envolveu acompanhar os entrevistados em seus trajetos diários. Durante a locomoção, vários desafios foram constatados. A gente identificou, muitas vezes, que as pessoas até querem pedalar, elas até querem caminhar. O carro, realmente, ele, apesar de ser um facilitador no nosso dia a dia, para a gente se locomover, a locomoção, o deslocamento porta a porta, de você sair da tua casa e estar na universidade, estar no trabalho, ele facilita muito, mas ele traz uma série de outros impactos que muitas vezes a gente não pensa sobre eles. A gente pensa mais, claro, no congestionamento, que é algo que nos afeta diariamente, mas a gente não pensa tanto na questão da poluição que o automóvel traz, essa questão da saúde, do impacto que o uso do automóvel tem na saúde também. A pesquisa constatou que pessoas que pedalam e caminham estão mais saudáveis do que quem anda de carro. Quem usa mais o automóvel está mais propenso a desenvolver doenças como diabetes, hipertensão e a depressão. Outra constatação foi a necessidade de desenvolver infraestruturas que promovam a caminhada, o ciclismo e o transporte público. E esse é um objetivo bem claro do projeto, que a gente consiga traduzir para os gestores, para as pessoas que estão pensando nas políticas públicas, o que é que acontece realmente na vida das pessoas. Então elas até querem pedalar, até querem caminhar, mas muitas vezes deixam de fazer porque o ambiente não favorece, porque tem muito carro na via, tem carro estacionado no local onde era destinado ao pedestre. A gente precisa realmente pensar em promover oportunidades de locomoção que sejam igualitárias, que todas as pessoas possam ter acesso à cidade, ter acesso ao lazer, acesso ao trabalho, e a gente viu que isso não acontece. Obrigado. 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 Obrigado.